Jerusalém, cidade bem edificada Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor Jerusalém, cidade bem edificada Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detêm Jerusalém, cidade bem edificada Jerusalém, cidade bem edificada Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor Que alegria quando ouvi que me disseram Vamos à casa do Senhor A sede da justiça lá está Jerusalém, cidade bem edificada E o trono de Davi Jerusalém, cidade bem edificada Soledoria bem edificada Em um conjunto harmonioso Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor Rogai que viva em paz Jerusalém E em segurança aos que te amam Que a paz habite dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Jerusalém, cidade bem edificada Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor Por amor a meus irmãos e meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho a casa do Senhor Eu te desejo todo bem Jerusalém, cidade bem edificada Em um conjunto harmonioso Sobem pra lá todas as tribos do Senhor Segundo a lei de Israel Para louvar o nome santo do Senhor O Senhor Seja com a paz A paz Seja com a paz Tchau.